Eu não tô acreditando Kaido, me diga o que tá acontecendo aqui O que você fez com o ano? Como consegue os tratar assim? Seu reinado tá chegando ao fim Eu te prometo isso Eu vou acabar com a sua raça e libertar o país dos meus amigos Olha o que você fez Faz que silêncio sofrendo Só quem agora, dessa vez? Eu estou aqui e prometo que Vou acabar com o Tikkun O Kaido Jogo, fui escravizado, sofrendo sua guerra, fui contaminada Isso é imperdoável, bastou pela terra devastada Kaido, melhor ficar esperto porque eu vou acabar com sua raça Porque quem tem a nossa frente é o próximo e dos piados Me tomou a terra do fogo Liberta o ouro por tudo o que causou Em todos esses anos Kaido, hoje que se cai Dora que não terá mais Prometo que esse país Seu fim terá paz Ou eu não sou o que terá fé Eu jurei Que eu não vou, mas sou o que terá fé Tenha vontade, eu já pego para Que eu vou, mas sou o que terá fé Eu vou, mas sou o que terá fé Eu não sou o que terá fé Agora é uma promessa minha Daqui de um ano eu não vou sair Até acabar com sua tirania Agora é um ano eu não sou o que terá fé Fazer feito porque todo o que terá fé Eu não sou o que terá fé Agora pelo meu corpo posso fazer completamente o rio fluir Esperança estou me pegando Não é esperança É que eu decido onde vou morrer Tem que manter minha promessa com o Tom E só vou morrer Quando esse país for um lugar onde todos sejam livres para comer E eu não digo que eu não sou daqui Eu já decidi que vou os proteger Um aborto, tua gaca, batalha, afinal Timber se junta roubando Não precisamos de rota, de fuga Porque vamos vencer e salvar o homem Se eu mato, eu não entendo seu ódio Mas sou quem vai acabar com o Kaido Mas eu não entendo Finalmente cheguei, eu tô Mas que merda é essa que há que tô vendo? Meus amigos caídos no chão Por que me atrasei? Aliança, Kaido, Big Mom Me cansei de vocês Que bom, você tá bem Agora deixa comigo Se fardo eu carrego Pois eu paz dos meus amigos Trau, leve todos lá pra baixo Ricardo, eu nunca mais sei esqueça disso Me vencer não será fácil Você quer que eu repita? Então eu repito Quem sabe como, como, no Red Rocks Nós somos quem derruve o próximo rei dos pilhares E como a feta do fogo Liberta o ouro por tudo o que causou Em todos esses anos Cai hoje que se cai Dora que não terá mais Prometo que esse país Eu vim terá paz Ou eu não sou o que terá fim Eu jurei que eu não vou, mas fugarei Juro comigo, a vontade da chama de guarda Quem é que eu vou fuda a sua cara? Doe o melhor que se assorba Você perderá pro próximo rei dos pilhares Se fardo rígida não me intimida A nossa diferença é porque você é forte, tô entendendo Pois em volta, sua arma erra aqui Porque tá desviando Deixa adivinhar porque agora tá doendo Eu sou natural obrigado por me protegerem Vocês podem descer agora Deixa o resto comigo Não importa o que aconteça eu vencerei Diga a todos que eu cuido disso Não acredito Eu perdi de novo Mas e a promessa que eu fiz a todos Não pode ser o fim Não pode ser o fim Esse é o meu guia 5 Com a futa despertada Como como, não adianta se preocupar com nada Então vai Manipula os paus de cada pulo a coisa Contigo sabe que é divertido demais Os estampores de alimentação Mas tudo o que você faz Eu não pensei que você é forte demais Sou o pai Em quem sou eu? Ai, ainda se pergunta Eu Somo quem terá o próximo rei dos piratas Olha em que a gema em que é do Cairo Finalmente o ouro pode descansar Recompensante dos bilhões Sou nome em piratas Nem tomar Na verdade eu volto Liberta o ouro por tudo que causou Em todos esses anos Cai onde que se cai Dora que não terá mais Somo em tudo esse país Não tem terá paz Ou eu não Somo quem terá o fim Eu jurei Que eu não vou Mais morrer Vigindo comigo Voltando no chapéu de paga Que é que eu vou foda essa cara Então é melhor que se essa arma Sempre a terá pro próximo rei dos piratas